Santo do dia 30 de julho, São Pedro Crisólogo Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros, que Deus Pai Todo-Poderoso, em Mária Santíssima vos abençoem agora e para sempre, amém. Santo do dia 30 de julho, São Pedro Crisólogo Oração, São Pedro Crisólogo, que dominastes vossas paixões e vós agarrastes à fé em Jesus Cristo para conseguir desperseverar nas virtudes que vos levaram à santidade, Intercedei por nós para que também sejamos perseverantes e entusiasmados tal como fostes na exortação aos nossos irmãos que distantes se encontram da verdade, por Cristo nosso Senhor, amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venanoso vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido, E nao nos deixes cairem tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Irmãs e irmãos, roguemos a Deus que ouça os nossos pedidos e nos atenda, pelo Santo Padre, o Papa, nossos bispos e todo o clero, com todo o povo confiado a seus cuidados, Pela paz no mundo, pelo Brasil, e todos que trabalham e cuidam do bem comum, pelos doentes, pelas crianças e idosos, pelos viajantes, pelos que se sentem abandonados, Por nossa comunidade, reunida com fé e devoção, no amor e temor de Deus, pelos homens e mulheres que consagram sua vida em favor do reino de Deus, Pelos pedidos de todos que oram conosco, por nosso canal, nossos inscritos, nossos membros, nossas irmãs oradoras, e todos os nossos entes queridos, Possam agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa igreja, para que recebam por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar, por Cristo, nosso Senhor, amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre, amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre, amém.